ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Tiroteio acaba com a festa do Dia das Crianças no Jorge Teixeira, Zona Leste da Capital. Em Parintins, trio tenta assaltar loja de celulares, funcionários reagem, assaltante leva a marcha dada, mas consegue fugir. Consumidores lotam o centro de Manaus e lojistas estendem horário de funcionamento no feriado. Voluntários doam mais de 3 mil brinquedos para crianças de comunidade na BR-174. E ainda as homenagens à Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma festa do Dia das Crianças terminou em Tiroteio, na Zona Leste da Capital. Foi no Jorge Teixeira. Assaltantes trocaram tiros com a polícia na frente de meninos e meninas que comemoravam o dia de hoje. Foi nesta igreja. A Assembleia de Deus do Bairro cedeu o espaço para a realização da festa. Essas fotos mostram as crianças brincando durante o evento. Há muito forte o sol. E como tinha muita criança, a igreja tinha mais conforto, ar-condicionado. Então, ficou bem melhor. O tiroteio aconteceu durante um evento do Dia das Crianças realizado pela Liga Desportiva daqui do bairro. A polícia militar recebeu uma denúncia de que dois homens estavam em uma moto aqui na festa e já tinham cometido vários assaltos. Foi quando eles vieram verificar a denúncia. Os policiais da Força Tática foram recebidos a tiros. Eles revidaram. Um suspeito acabou ferido no braço e foi preso. A moto também foi apreendida. O outro acusado conseguiu fugir. Os moradores da área ficaram assustados. Muita criança atrapalhou o evento no Dia das Crianças. Os carros metendo bala. Chega de criança atinge uma criança dessa daí. Este garoto participou da festa e viu tudo. Eu estava ali, a polícia veio perseguindo eles. A polícia deles não tirou, eles rebolaram aqui para baixo e eles fugiram. Por sorte, nenhuma criança se feriu. A Manaus Ambiental estendeu a tarifa social para pessoas atendidas nos programas de habitação, como Prozamin, ProUrbis e Viver Melhor. O cadastro já começou a ser feito. A tarifa social é apenas para os clientes de baixa renda. O cadastro pode ser feito em um dos postos de atendimento da empresa e é preciso levar o cartão do Bolsa Família e os documentos pessoais. E muitos pais foram às compras no centro da capital neste feriado. Os lojistas baixaram os preços para atrair a clientela. Marechal Deodoro, comércio popular. Parecia um dia comum. Todas as lojas abriram. Não teve descanso no feriado. O negócio é ganhar dinheiro, não tem negócio de folga não. Para chamar o cliente era preciso atrair as crianças. Cadê as crianças para ganhar bombom hoje aqui? Dia das crianças! Mas não foi só com o pirulito. Os lojistas baixaram os preços nessa quarta-feira. Roupas e brinquedos eram vendidos com descontos de até 50%. Talvez por isso tanta gente decidiu vir às compras. Muitos pais trouxeram a criançada. Um perigo danado, hein? Se der moleza para ela, ela quer tudo. Mas a gente está regrando as coisas. O que você já conseguiu comprar aí? Calcinha. Ô, calcinha, é útil. E brinquedo, não tem nessa lista, não? Agora eu vou ocupar. A Esté ficou ali namorando as bolinhas. Mas já tinha mesmo conseguido o que queria. A boneca é maior do que você. É por causa que eu queria uma boneca mais maior. Bem grande. É. Pronto, conseguiu. É um dia feliz para vocês? É. Apesar da movimentação grande, as vendas ainda ficaram abaixo do esperado este ano, na Semana da Criança. E uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas apontou que 69% dos consumidores pagaram as compras no dinheiro. Só 25,9% usaram o cartão de crédito. Pode ser nada muito caro não, né? Não, a crise está alta. Devido à crise, muitos preferiram evitar dívidas para pagar a longo prazo. Mesmo com o orçamento meio apertado por conta da crise, dá para fazer um esforço? Dá. Com certeza dá para agradar os filhos, dá. E o Parque da Criança está movimentado desde as 10 horas da manhã. Ele fica aberto até as 8 da noite. Atividades para divertir a criançada são realizadas durante todo o dia. Hoje teve shows e brincadeiras. Mais de 10 mil pessoas passaram por lá. O parque fica no Aleixo, zona centro-sul da capital. Um grupo de voluntários distribuiu mais de 3 mil brinquedos na comunidade São João, na BR-174. Pelo menos 600 crianças foram beneficiadas. Se o dia das crianças, elas têm todo o direito de começar com brincadeira, mesmo que na fila. Dessa vez, elas gostaram. Foi para ganhar presentes. Ganhei um avião, um carro, um dinossauro, figurinha e só. E o futebol, que começou com 22 pequenos atletas em campo, não demorou muito para ser invadido por mais de 600 crianças. Brinquedos e comida fizeram a alegria dos pequenos nesta comunidade na BR-174. Vocês vêm tão longe, né, para doar brinquedos para crianças, então a gente fica muito agradecido por isso. Foram entregues mais de 3 mil brinquedos para 300 famílias da comunidade São João. Tudo iniciativa de um grupo chamado Brinquedo Ar, que só queria uma coisa, ver o sorriso no rosto das crianças. Vontade de chorar por conta dessa felicidade tamanha, que é três meses de trabalho da gente, dos voluntários. São em torno de 100 voluntários trabalhando arduamente três meses para chegar a esse nível que nós estamos aqui hoje. Bonecas, carrinhos, bolas, tudo o que a meninada gosta. As mamães também ganharam roupas. Moradores mais carentes da comunidade levaram cesta básica para casa. Hoje realmente está surpreendente, porque o número de crianças está sendo muito maior do que os outros anos. As doações também, a gente atingiu a nossa meta de brinquedos, entendeu? As pessoas foram muito benevolentes. Os moradores e as crianças gostaram muito. As crianças ficam, pelo menos, não tem um dia feliz, né, de brinquedo. Me deram boneca, brinquedo para me ficar feliz. Pode brincar muito mesmo, porque o bom de ser criança é isso. Ser feliz não importa o lugar. A seguir, funcionários de uma loja reagem à tentativa de assalto em Parintins. E ainda as homenagens à Nossa Senhora Aparecida. É daqui a pouco. E ainda as homenagens à Nossa Senhora Aparecida.